E eu acho muito interessante, porque a gente vê que hoje a gente tem acesso à informação. A informação está disponível. Então não é mais uma questão de, ah, eu não sei. A gente pegar aí nos canais, qualquer canal que a gente pegar, tem gente falando de tudo quanto é tipo de tema. Agora a questão é, quem nós estamos ouvindo, como nós estamos absorvendo e como nós estamos conduzindo. E hoje com essa dificuldade, com esse acesso total que tem, não é fácil liderar grandes equipes. Porque as pessoas, qualquer coisa, põe num Google lá e fala, cara, pastor, eu só falo isso, mas vem cá. Não é bem assim. É, não é bem assim. Não é bem assim. E isso pra mim, pastor, vem muito da habilidade de lidar com pessoas. Você vai ter que entender e hoje, gente, tem um treinamento sobre temperamentos lá na Life House. É claro que esse podcast vai ficar gravado, né? Mas você pode olhar depois os próximos treinamentos da Life House. Aqui em Orlando, você que é de Orlando. E o pastor Léo trabalha muito essa linha de você aprender a se conhecer. Eu costumo falar pras meninas quando elas me perguntam, como é que você conseguiu depois... Porque é difícil confiar de novo, né? Acorda, você casa, traída, você separa, abandonada. E hoje meu casamento vai fazer 20 anos agora, esse ano. Então eu tenho mais tempo de casada com o Diego do que as duas quebras que eu tive. Mas não foi decisão do Diego, foi decisão minha. De saber que eu esperei agora pra fazer a coisa certa. Eu decidi fazer diferente. Porque eu falei, pô, escolhi aqui, escolhi errado as duas. Aí conheci Jesus, falei, peraí, a instrução tá no manual. Não, se eu seguir... É isso. Eu vou chegar. É isso aí. A questão é que eu não quero seguir o manual. Isso é fundamental. O meu princípio de liderança parte de dois ensinamentos, um de Cristo e um de Paulo. Jesus disse assim, eu vos darei o Espírito e ele vos guiará à verdade. Fará lembrá-los de tudo quanto eu tornei conhecido a vocês. Paulo vai dizer que nada se pode contra a verdade, mas somente em favor da verdade. Então, o princípio elementar de liderança, a começar da própria vida, a gente tá falando de liderar pessoas e liderar a si mesmo, é muito desafiador. Parte de você sujeitar totalmente a sua vida ao ensino de Jesus. Pra mim, tudo que eu vou fazer, costumo pensar. Eu não tô sabendo o que fazer. Como Jesus faria? Eu não sei o que dizer. Como Jesus diria? Eu não sei muito bem pra onde ir. Aonde Jesus tá pisando? Isso tá na palavra. O que a gente precisa, inclusive dentro das igrejas, é trazer a simplicidade, a pureza e a verdade do Evangelho. E fazer as pessoas entenderem que a Bíblia Sagrada é a palavra e o ensino de Cristo. Que tudo aquilo que Jesus ensinou é pra nós proteção, edificação, prosperidade, sucesso. Dentro da igreja, trazer de novo esse conceito. Quando eu digo trazer de novo, é porque a igreja passou por um período de desvio da palavra. Da essência da palavra, do ensino, simples. Eu creio que qualquer coisa você pode acrescentar se estiver edificada sobre Cristo. Mas você não pode substituir a Cristo. Porque aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai pra além dele, não tem o Espírito. É o que João disse. Então o ensino de Cristo é elementar pra liderar a igreja, a própria vida, família, qualquer relação humana, a partir de como Jesus lida, como Jesus fala, como Jesus procede. Então, lá na igreja, por exemplo, quando a gente entra em algum tipo de dificuldade, de embate, questionamentos, enfim. Vamos sentar, vamos ver o que Jesus ensina. E a partir dali, fazer exatamente como a palavra ensina. Porque a palavra diz que ela é uma semente. Você precisa semear. Entre a semeadura e a colheita, tem ali um tempo. Então, com a experiência da vida, você sabe que você vai colher. Você já desfruta dos benefícios da fé, do fim e fundamento que você espera e não vê. Mas de início, especialmente pra novos, convertidos, gente que tá começando agora na igreja, jovem, gente que ainda não tem musculatura espiritual, você precisa trazer a eles uma percepção de dar uma oportunidade pro ensino de Jesus. Tem muita gente falando muita coisa. Tem muitas formas de você adquirir conhecimento de todos os lados. Mas o prioritário, o principal, que importa acima de qualquer outro, é o de Cristo. Quando a pessoa entende isso, e aí entra de novo a questão familiar. No meu caso, foi fácil porque eu cresci num ambiente onde a palavra de Deus era... Meu pai, ele era muito crítico desse sincretismo religioso, dessa mistura, dessa corrupção do evangelho, por um monte de temas que foram colocados dentro e que... Jesus diz isso, é, mas tá na moda isso. E nem sempre que dá certo, tá certo. Então, essa compreensão eu tenho desde criança. Eu costumo passar pra todo mundo que eu posso. Eu digo, se sujeite ao ensino do evangelho. Ao ensino de Cristo. Quando você não souber o que dizer, pergunte o que Jesus diria. Isso aí. Quando você não souber o que fazer, pergunte como Jesus faria. Quando você não souber pra onde ir, pergunte-se aonde Jesus está indo. Porque aquele que afirma que está nele deve andar como ele andou. São os passos que ele dá. Então, se isso estiver bem consolidado dentro de nós, você vai buscar ali e ali vai dizer. E às vezes vai te confrontar. Às vezes vai te incomodar. Mas essa sujeição, você vai colher frutos que valerão a pena. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá.